Tô te esperando, sei que vais voltar Tô ansiosa pra poder te amar Ficar juntinho Pra nunca mais você parar Isso fui eu, então me diga onde que eu errei Ao escuro, você já te machuquei Repedi o que deu Me deixo encontrar, eu vou voltar Onde que eu errei Onde que foi Pisa Vida com Deus E ele fez o quanto a noite Sentimento seu nenhum De amor em você, gente Desde a gente no começo Sentimento seu nenhum De amor em você, gente Pega a gente no começo Na minha língua não